Olá, bem-vindo ao Teliê do Fruto de Arte, onde você encontra conceito e materiais artísticos. Hoje estou aqui com o Claudio para a gente falar sobre um assunto que muitos artistas têm dúvidas, ou que estão iniciando, principalmente aqueles que estão iniciando na pintura, na pintura a óleo, ou até mesmo aqueles que já trabalham com essa técnica, que é sobre a diluição da tinta a óleo. É realmente necessário utilizar um diluente? E se sim, qual auxiliar a gente utiliza? Então é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Bom, Claudio, então um dos questionamentos que muitos clientes têm é referente a essa diluição da tinta a óleo. Hoje em dia praticamente todo mundo, todo artista, ou que está iniciando, ou que já é artista, pega um diluente para fazer essa diluição da tinta. Isso é realmente necessário? É obrigatório fazer a diluição da tinta a óleo antes da pintura? Bom, obrigatório não é. Agora, o porquê fazer a diluição e que veículo se usar para essa diluição? São muitos os veículos. Nós temos aglutinantes, diluentes, médiums. Agora, pode-se usar tinta a óleo sem diluir? Claro que sim. Vários artistas já o fizeram. Você pode, inclusive, tirar do tubo e já direto ir para a tela. Tem também tratamentos assim. Portanto, a tinta a óleo já vem preparada. O auxiliar, como o próprio nome diz, está auxiliando a você obter outros tratamentos, outros efeitos. Qual que seria a diferença de eu, em uma pintura, eu não fazer a diluição, usar a tinta pura, do jeito que ela já vem no tubo, né? E eu diluí ela na hora da pintura. Qual que é a diferença entre não usar um diluente e utilizar um diluente? É, essencialmente, o efeito. São efeitos, entendam bem, diferentes. Não é nem o melhor, nem o pior. São apenas diferentes. A tinta já direto do tubo, ela virá mais empastada, tal, você vai conseguir fazê-la dar um tratamento mais gordo, né? E, então, ela saindo já direto do tubo, é essa característica, né? Uma tinta já sem nenhum outro veículo, que vai dar um determinado efeito. Usando um aglutinante, que no caso seria um óleo, tal, ou um outro veículo, já vai dar uma viscosidade, ou menos viscosidade, vai correr mais, ou vai correr menos. Então, são efeitos diferentes, apenas, que vão se obter, né, em determinados tratamentos. E aí, é questão de, como a pintura é um ofício, um ofício manual, é questão de se fazer as experiências, fazer os tratamentos, e ter uma orientação de alguém que tenha já uma experiência, né? Tem a questão também da marca da pincelada, né, Paulo? Que muitos questionam, né? Ah, eu quero ou não quero deixar essa marca da pincelada, né? Então, com a tinta pura, essa marca, ela vai ficar mais evidente. Com a tinta pura, ela poderá ficar mais evidente, sim. Principalmente se usar um pincel de cerda. Se usar um pincel de pelo, será menos, né? Então, depende do tipo de ferramenta que se usa. E ao diluir ela, com óleo, teoricamente você diminui também essas marcas? Diminui. O óleo de linhaça, por exemplo, ele faz com que diminua a marca da pincelada. Entendam bem também que isso não é um defeito, é uma característica. Pintores gostam de deixar a marca da pincelada. Eu, particularmente, em muitos trabalhos, deixo. Eu prefiro deixar realmente. Outros já não deixam, preferem não deixar. Então, é uma questão mesmo de, vamos dizer, estilo de cada profissional, né? E, Cláudio, tem a questão também de você aumentar a transparência da tinta. Você, diluindo ela, a gente consegue aumentar essa transparência da tinta óleo? Sem dúvida. A diluição tem essa finalidade. Você aumenta a transparência, torna a tinta mais, vamos dizer, aguada, né? Apesar de ser usado a água, mas seria mais aguada, mais transparente. Porém, o óleo de linhaça, dependendo da maneira de se usar, também você consegue transparência. Como o termo, na verdade, seria o termo clássico veladura, né? Que vem do italiano. Ou o glacis, que é do francês. Que seria conseguir os glacis. Seria a tinta transparente, seria o véu da tinta. A tinta bem transparente, né? Então, a tinta, ela tem diversas formas de se tratar. E aí é a questão mesmo do experimento, né? Bom, e hoje em dia a gente tem diversos auxiliares para se trabalhar com a tinta óleo. Principalmente voltado para essa diluição dela. Que são os óleos. Que também, hoje em dia, existe uma variedade no mercado, né? Tem o refinado, tem o óleo de linhaça, tem o óleo de cártamo, papola, tem o prensado a frio. E tem uma variedade de óleos para a utilização na pintura óleo também, para fazer essa diluição. O mais usado, o mais conhecido é o óleo de linhaça. Então, nós podemos falar do óleo de linhaça clarificado. O óleo de linhaça clarificado é um óleo, como o próprio nome diz, eles já tem um processo de clarificação que vai tornar a pintura menos amarelada. Ele vai interferir menos na coloração da pintura. Nós temos o óleo prensado a frio, que não é refinado. Esse óleo prensado a frio, as sementes de linhaça são prensadas a frio, ele tem uma característica de secar um pouco mais rápido, ele acelera um pouco mais a secagem, né? E quanto ao amarelamento da pintura, é mínimo. Todos assim vão ter um amarelamento com o tempo, mas é quase imperceptível. Nós temos o óleo de linhaça polimerizado, né? Que é um óleo de linhaça, olha, ele é um mel. Ele já é bem, ele já é preparado pelo fabricante. É excelente e você não precisa ferver nem nada. É o óleo de linhaça polimerizado, que ele é muito mais gordo, né? Ele é uma pasta, ele tem uma viscosidade maior. Ou seja, o que quer dizer isso? Ele gruda mais, ele é mais mordente e ele faz com que a pintura corra mais. Nós temos também o óleo de cártamo e o de papoula, né? Justamente. Os fabricantes indicam ele principalmente para tintas claras. Justo, esses daí são os óleos que praticamente não amarelam na pintura. São óleos também utilizados, né? São muito bem utilizados. E tá aí uma boa sugestão também de óleo, né? Lembrando que os óleos, comparado aos solventes, eles vão, né, inevitavelmente aumentar esse tempo de secagem da tinta, né? Da tinta óleo, que já é uma tinta que demora mais para secar, eles vão prolongar um pouco mais, né? Justamente. Eles fazem com que a tinta demore mais a secar. Um mais, outro menos, como eu disse. O prensado a frio, ele acelera um pouquinho mais a secagem, porém demora, né? A secagem da tinta, ela vai depender não só do aglutinante, que é o caso do óleo, que vai realmente, pela sua natureza, ele vai demorar a secar, mas também do próprio ambiente. O próprio tempo, ele também, ele age também nesse aspecto em relação à secagem da tinta. Bom, gente, então eu acho que é isso, né? A gente apresentou um pouquinho das características para essa diluição da tinta óleo. Nós vimos que não necessariamente é obrigatório fazer essa diluição, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, não deixa de comentar aí no vídeo, tá? Esses vídeos, eles estão todos no nosso canal do YouTube, é só procurar lá por Frutos de Arte ou no nosso Facebook também. E não deixa de dar uma sugestão para novos vídeos também. A gente fica aguardando aqui os comentários de vocês. Até o próximo!